Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem. Graças a Deus, né? Se aí não tiver, eu creio que vai ficar em nome de Jesus, né? Porque Deus está entrando em providência na vida de vocês, tá bom? Na nossa vida, né? Meninas, agora eu estou indo para o supermercado. Aquela comprinha de semana que vocês já sabem, né? Comprou algumas coisas. Hoje é sábado, né? Então eu tenho que repor. Já faz aí duas semanas que a gente fez a compra do mês e aí já está começando a ter que repor algumas coisinhas, tá bom? Chamo vocês para vir comigo. Vou tentar gravar um pouquinho e vou gravar o dia de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês. O que é isso? Gente, o supermercado está lotado. Sábado. A gente ia vir bem cedo, gente. Engraçado que eu nem café eu tomei. Estou morrendo de fome, mas não é tão cedo assim. Porque eu acordei e o Thiago foi mexer no meu fogão. Falei com vocês que está com a trempa meio entupida, então. Aí o Thiago está mexendo lá no meu fogão. E aí aconteceu o que, gente? Eu não pude fazer café. Aí eu desci para tomar café na casa da sogra. Depois até eu sentar, tomar café, vamos logo, amor. Aí nós viemos. E eu estou morrendo de fome, morrendo. E, gente, as filas já estão assim, olha lá. Olha a fila aquilo lá. Só Deus. O Thiago foi no banheiro e eu estou rodando por aqui. Acho que eu vou pegar uma barrinha de cereal para comer. E é isso. Meu Deus, não tem como nem gravar, gente. Tanta gente, eu vou nem gravar aqui dentro, não. É assim que quando eu venho... Acho que é essa aqui. Quando eu venho com fome, eu já sou acostumada, gente. Eu pego essa aqui. Ah, chegou. Aparecido. Aí eu gosto dessas aqui, ó. Tá vendo? Fultas vermelhas. E tem chocolate atrás. Não é essa aqui que tem chocolate, não. É essa aqui que tem. Morango, chocolate, ó. Vamos? Muita gente. Misericórdia. Vocês já viram. Meninas, terminei, gente. Nem... Nem gravei para vocês, gente. Porque está um som alto. E um estresse, sabe, gente? É fila muito grande. Aquela fila quilométrica. E eu não gravei mais nada. Está lá dentro, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês. Ah, falei, amor. É... O Thiago e as... As coisas... As histórias de... É, parei. Não te dá ideia. Tô parada. Ele tá no assunto. Eu entrei no carro gravando aí e falei com ele. Aí em casa eu mostro vocês, tá bom? Bom dia, menina. Bom dia, meninas. Como vão vocês? Bem, graças a Deus. Daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, fim de semana. Para nós aqui é sábado. Para vocês, acho que vai ser domingo ou segundo. Nós vamos que vamos. Então, meninas. Acabamos de chegar, gente. É... É... Ai, Agra. Deixa eu falar com as meninas. Ai, que fofoca, menina. Quando eu não vi os outros. Então, meninas. Acabamos de chegar. Vou mostrar a vocês as coisinhas que a gente trouxe. Já vou logo falando, gente. Deu 215, se eu não engano. E vou mostrar a vocês as coisinhas que a gente trouxe. Que as crias já querem devorar. Criança, hoje eu trouxe iogurte, iacute. Se vocês quiserem, eu faço um pãozinho com queijo para vocês. Os biscoitos deles hoje eu não trouxe. Assim, pipoca, né? Ela estava bem cara. Ai, eu vou tirar, gente. Vou mostrar a vocês as coisinhas, sabe? Nossas compras da semana. Então, meninas. Espera que não dá direitos autorais aí. Que Maria está empolgadíssima. Tentei abaixar lá as músicas dela lá. Mas ainda está dando para ouvir. Então, ó. A gente pegou um papel toalha. Que na última compra eu esqueci. O papel alumínio que eu gosto de colocar no fogão. Tá, gente? Eu limpo e coloco o que... Ai, eu conservo muito mais o fogão. E peguei um pacotinho de pregador. Só um só, gente. Porque não se entra mais barato, tá? Aí a mão pegou essa linguiça aqui, ó. Quinze e pouco, que é a pif-paf. A linguiça fininha. Essa linguiça é uma delícia, gente. Os cebolados que a gente só ama. Aí ele falou que ele acha que essa aqui não tem pimenta. Ele falou que não tem pimenta, né? Porque tem uns que é pimentada. Aí pegamos um suquita para o almoço de amanhã, domingo, né? Aí aqui peguei esse tipo fermentado, assim. É leite fermentado. E tipo Yakuti, né? Peguei... Aí aqui a gente parou de gravar aqui. Pegamos franguinho aqui para o almoço de domingo. E aí peguei batata, que eu vou fazer uma maionese também, ó. Batata, cenoura, cebola, alho e tomate. Tá? Alho tá lá. E... Mariah, baixa um pouquinho, hein, filha? Aí aqui peguei a carne de hambúrguer, tá? Carne de hambúrguer. Ah, esqueci da acetona. Tô vendo minha unha aqui agora? Tô vendo. Peguei... Tem carne moída. Depois você pega pra mim carne moída. E peguei uma maionese. É difícil de falar. Olha, Mariah tem pouco. Ela, todo dia que vai arrumar a casa, ela bota as mursas da Disney. Só Deus. Aí peguei dois sucos desse aqui, ó. De morango, coitou Lucas. Aqui a geleinha da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexto, sábado. Aí sábado a gente vai lá de novo, compra e pega mais. Mariah, ele come só geleia. Todo dia a geleia, gente, o Thiago já deixa compradinho. Por quê? Eitor, ele tem uma dificuldade pra se alimentar, sabe? Nem tudo ele come, igual os outros. Aí a moça sempre compra a geleinha dele, deixa pronto. Mas, quando tem assim... Tem dia que ele acorda, mãe, hoje eu não quero a geleia, hoje eu quero pão. Aí ele vai comer pão, já não come a geleia. Entendeu? Aí compramos seis geleias. Aí peguei um milho pra colocar amanhã na maionese, né? Nosso almoço de domingo. Tipo almoço de domingo, franguinho assado, maionese. Aí aqui eu peguei esse queijo. As crias hoje, gente, vão pro aniversário. Você ia fazer o almoço no domingo? Já não... é. Ó, faz pro aniversário, sabe fazer? É... As crias vão pro aniversário, né, gente? Hoje tô meio lenta. Aí eu e o Thiago, seu amor, vamos comprar um queijo, eles vão fazer um lanche pra gente. Aí o Thiago pegou um queijo. Que por sinal, gente, o queijo hoje tava caríssimo. Vocês sabem que eu sempre compro um pedaço, né? A peça, né? E hoje, gente, tava muito caro. Dezoito pedaços, dezessete pedaços. Essa quantidade aqui, gente, ó, pouquinha. Deu nove reais. Vocês entendam, só Deus. Aí pegamos também um presunto da Perdigão. E a moçarela da Sadia. Aí aproveitamos também, ó. Pegamos um pão. Aí eu vou fazer um lanche pra mim e pra Thiago hoje. Fazer um suco. Aí eu vou fazer um hambúrguer pra mim e pra Thiago. Tem linguiça, tem ovo, tem tudo ali. É... Cat-chup, maonese, já tem. Cat-barbecue. Aí o Thiago pegou o biscoitinho que ele leva pro serviço. Gente, ele ama esse biscoito. Aí peguei dois sucos, ó. Laranja e morão. E os biscoitos do lanche das crias. Quem leva mais é a Iago, esse biscoitinho que ele gosta muito. Mariano... Você tá gostando, Mariano? A Taúsa tá comendo desse biscoito. E aí, gente, pegamos dois quilos de arroz, um quilo de macarrão, cinco quilos de açúcar e um quilo de feijão. Tá, gente? E foi tudo isso. Mas, é... Nenora, gente, algumas bagunças que vocês veem aí. Porque ontem foi... Ontem foi sexta-feira, cheguei em casa essa tarde da igreja. Não fiz nada ainda. Entendi que eu chego da igreja, eu lavo o louço, faço essas coisas. Agora, ontem, cheguei em casa, fiz... Dei lanche, eu escrevi e fui dormir. E quatro leite. Tá bom, gente? E é isso. Hoje tem um sábado com cada de segunda. Porque tem que cuidar dessa casa, arrumar tudo ainda. Tá, gente? Isso aqui e tudo isso, gente. Acho que foi duzentos e... Trinta, coisa assim, gente. Eu acho que... Tá bom, né, gente? Nada hoje em dia é barato, só Deus. Só gratidão a Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia. Senhor, que o Senhor nunca deixe faltar na minha mesa. Na mesa de ninguém, Pai. Nesse mundo todo. Sabemos qual triste é, Pai. Há fome, Senhor. Sua mãe, seu pai, Senhor. A mãe e o pai não têm o pão de cada dia pra dar aos filhos, Pai. Então, Senhor, eu sou grata. Somos gratos, Senhor, pelo provido, Senhor, em nossas vidas. Senhor, essa pessoa que estiver assistindo também, Senhor, triplica, Senhor Jesus. Multiplica, Pai, o pão de cada dia na mesa dessa pessoa. E de todas as pessoas que precisam, Senhor, do pão de cada dia. Em nome de Jesus, gratidão por tudo. Gratidão pela força do meu esposo, tá? Todo dia, Senhor, trabalhando. Estou levantando cedo, Senhor, pra trazer o pão de cada dia pra dentro de casa. Gratidão pela saúde dos meus filhos, do meu esposo, da minha família. Em nome de Jesus, amém, meninas. Ó, gente, Iago, vocês irmão aqui querem ensinar a Itur fazer exercício. Dizendo ele que ele sabe. Vamos lá, Iago. Vem cá, Itur. Número três. Três pintinhos. Pinte apenas três. Você tem que pintar três o quê? Três ma... Maçãzinha, Iago. Isso aqui, três. É, aqui pintar três maçãs. Olha só, mãe. Vamos praticar. E aqui passar por cima de três. É, mamãe vai comprar mais pra ele. É porque ele ganha, ele faz lá na escola, né? Mamãe vai comprar mais coisa pra ele. E, Mário, porque o que ele tá fazendo na cama? Gente, a mesa tá ali cheia de coisa pra não guardar, gente. É aquele deita aqui, ó, vai, fi, deita. Deita aí e faz confortavelmente de frente pra gente. E aí, Mário, porque o que ele tá fazendo na cama? É, Mário, porque o que ele tá fazendo na cama? E aí, Mário, porque o que ele tá fazendo na cama? E aí, Mário, porque o que ele tá fazendo na cama? Você e eu Meantar de estar Nos grandes outdoors 永遠 free Você e eu Meantar de estar Nos grandes outdoors 永遠 free Ah 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 Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it You ask me how we got here Cause you don't know how you say we're taking on water Oh yeah, we're sinking now Oh yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, where you go, I go too Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Where you go, I go too Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Where I go, I go too Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Where you go, I go too Let's take it slow You know you'll have a good time Go then go, I get a good time You're looking all concerned, like we're gonna drown But we both know how to swim, no worries as we're falling down Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it I know I'm not easy, I drag you out, you're mine And there are days I hate you, but baby you're still mine And now we have the best times, no matter what we do And even when we don't, there's nobody alright to choose Let's take it slow, where you go I go too Menina, o que que é isso, gente? Que bagunça que tá essa cozinha? Eu tô ali lavando as louças, aí agora eu troquei a água da planta E Thiago, gente, ele tá desentupindo meu fogão, não sei se eu falei com vocês Eu tava cozinhando com a boca só de fogão Porque por baixo ali é o mesmo desentupo, gente Só pra comprar uma agulha e enfiar ali, mas só, gente Que embaixo o meu fogão tá bem corroído Tá bem corroído, sabe? Bem velhinho, gente Ele já ganhei ele assim, bem usado, né? Graças a Deus, né? E... Thiago tá fazendo... Tá pesquisando até no YouTube Como é que vai fazer de um jeito ali Que consiga desentupir, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu... O celular descarregou, tá? Agora eu vou fazer o que ali, gente? Só vou agora passar um pano no chão E organizar a bancada Como vocês viram, eu fui lavando o louço e colocando na bancada, tá? Agora eu vou limpar a bancada Deixar a bancada toda arrumadinha E esperar o Thiago terminar de limpar o fogão Vou limpar... É... De desentupir o fogão Vou limpar o fogão, tá? E é isso, gente A gente vai... Vai... Continue com a gente